Olá, o meu nome é Luís Alves, mentor, palestrante, autor best-seller e sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Sem Limites. E este episódio vai ser um episódio muito especial para mim. Porquê? Porque vai falar de um grupo de pessoas no qual eu já me enquadrei. Eu estive imigrado durante 12 anos no Brasil e precisamente sobre os imigrantes é que eu acho que há aqui algo poderoso para partilhar com vocês e algo que merece também a nossa reflexão, ok? Este tópico surge e o motivo pelo qual eu decidi falar sobre isto esta semana é porque muito recentemente, através sobretudo do Facebook, eu tive vários vídeos de educação financeira que acabaram por viralizar e nem toda a gente concordou com a minha opinião, ok? Eu tenho uma visão sobre a parte financeira, sobre a parte de prosperidade, muito diferente da maior parte das pessoas. Talvez por isso, e eu não quero de maneira nenhuma mostrar aqui alguma arrogância da minha parte, mas talvez por isso eu tenha resultados também diferentes da maioria, ok? Mas houve algo muito curioso que aconteceu nos comentários. Algumas pessoas concordavam com aquilo que eu estava a dizer e, em teoria, o grupo de pessoas, nomeadamente portugueses, que estavam a comentar naquela publicação ou naquele trecho daquele vídeo, não é, deveriam ter todos a mesma opinião, que o país está mal, que temos uma inflação, que temos um aumento ao custo de vida e que não há solução, não é? E com o pé do governo, da economia, do Banco Central Europeu e tudo isso, ok? Mas mais uma vez aparece um grupo de pessoas que não só vêm concordar comigo, como dá exemplos muito práticos em relação a como nós conseguimos manter um estilo de vida relativamente equilibrado, ainda que estejam a existir estas instabilidades em todo o mundo, não é? Especialmente na parte económica. E eu dei-me ao trabalho, precisamente porque eu sou uma pessoa extremamente atenta e gosto de saber com quem é que eu estou a falar, ou para quem eu me estou a dirigir, eu fui pesquisar quem eram as pessoas que estavam a concordar com aquilo que eu dizia, com a minha mensagem, que é uma mensagem, podemos dizer assim, fora da caixa, não é? Quem eram essas pessoas? E cheguei a uma conclusão. A grande maioria das pessoas que estavam a concordar comigo, inclusive algumas que me mandaram mensagem privada a dizer que não quiseram expressar publicamente a sua opinião porque sabiam que iam ser criticados, mas que concordavam em absoluto comigo, eram imigrantes. E eu acredito que isso me trouxe aqui, embora no meu caso não tenha sido isso que me motivou a emigrar para o Brasil, portanto o meu caso foi totalmente espiritual, ok? Eu senti um chamamento que me levou até ao nordeste brasileiro e hoje compreendo que o ter morado no Brasil, ter enfrentado tantas dificuldades, sobretudo nas diferenças culturais e de hábitos, que me levou até onde eu estou hoje, porque foi no Brasil que descobri esta minha verdadeira missão de vida e que me redescobri, que renasci para esta nova carreira, ok? Mas há algo curioso que eu vejo com quase todos os imigrantes, porque há uma coisa também, e aqui um dado que eu acredito que merece ser relevado, quase todos os meus clientes de mentoria, tirando raríssimas exceções, ao longo dos anos, estamos a falar de mais de 100 pessoas que fizeram o meu programa privado, a grande maioria é imigrante. São portugueses que estão na Suíça, que estão no Luxemburgo, que estão na Alemanha, que estão em Inglaterra, que estão nos Estados Unidos, inclusive é no Japão, brasileiros também que estão em Itália, que estão em França. A grande maioria das pessoas que fizeram o investimento na mentoria privada comigo também são imigrantes, ok? Isso leva-me a chegar a uma conclusão que eu acho que é importantíssima para você que me assiste. Os imigrantes têm uma mentalidade, um mindset podemos dizer assim, porque é uma palavra que está na moda, não é? Muito diferente do trivial. Todos eles têm partes em comum. Em primeiro lugar, um imigrante normalmente sai do seu país de origem porque busca uma vida melhor. E esse imigrante sabe que quando chega a um país diferente do seu, de origem, não é? Ele vai encontrar uma série de dificuldades. E a primeira coisa tem a ver com a parte cultural, porque ainda que, por exemplo, nós possamos dizer que alguém que imigra de Portugal para a França vai ter poucas diferenças, as diferenças que existem são muito, 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 muito impactantes no estilo de vida da pessoa, ok? Nós podemos, em teoria, dizer que à partida as pessoas buscam sair do país porque têm melhores salários e etc. mas não é só a questão de um salário superior que leva as pessoas a saírem do seu país. É um projeto de vida. Isto tem a ver com um vídeo que eu publiquei já há algum tempo atrás no canal que falava sobre a importância de nós termos uma visão grandiosa para a nossa vida. E quando as pessoas, nos seus países de origem, percebem que aquela visão grandiosa é incompatível com as oportunidades que o país lhes oferece. Elas buscam essa outra oportunidade fora do país, ok? E imigram, muitas vezes, até para outro lado do mundo. Eu tenho, por exemplo, clientes do Brasil, portanto brasileiros, que estão morando no Japão, por exemplo. Precisamente porque o Japão lhes ofereceu melhores condições de vida em termos salariais, ok? Portanto, eles ganham mais pelo número de horas que trabalham, ok? Mas existe algo que eu sempre tive noção que o imigrante tem. Primeiro lugar, o imigrante normalmente tem uma visão a longo prazo. Ele sabe que vai investir anos da sua vida para conseguir construir um património para que mais tarde possa colher os frutos daquilo que semeou. E é uma pessoa que sabe que tem que ser disciplinada, sabe que tem que ser regrada, tem espírito de sacrifício, porque vocês podem não acreditar. Muitas pessoas pensam, ah, uma pessoa imigrou, por exemplo, para a Inglaterra, onde o salário mínimo é muito, muito superior ao Brasil ou em Portugal, ok? E que leva um estilo de vida completamente de luxo. Eles levam um estilo de vida, ou a grande maior parte dos imigrantes levam um estilo de vida o mais simples, o mais básico possível, ok? Para poderem juntar dinheiro, para poderem fazer investimentos, para que depois mais tarde, aos 50, aos 55, aos 60, possam vir a colher mais uma vez os frutos daquilo que estiveram a semear, nos anos que estiveram emigrados. E eu tenho muitas pessoas que entraram agora na idade da reforma, ou da aposentadoria, para quem está no Brasil, e que hoje vivem um estilo de vida extraordinário, compraram o seu carro de luxo, a sua casa de luxo, fazem férias paradisíacas, porque tiveram esse compromisso. Ou seja, eles assumiram um projeto, ok? E viveram, não, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, não viveram na miséria, não, mas fizeram muitas cedências ao longo dos anos, com a expectativa de que um dia mais tarde pudessem colher os benefícios. Eu acredito, e muitas pessoas que já seguem o meu trabalho, que nós não devemos estar a viver de uma forma extremamente precária, em detenimento de um futuro possível que possa vir a acontecer. Mas eu acabo por aplaudir a coragem que as pessoas têm, o compromisso que elas também têm, a disciplina, o foco e a persistência para conseguirem construir uma vida melhor. E eu acho que é a grande lição que nós temos a aprender com os imigrantes. Mais uma vez, no meu caso, não foi isso que aconteceu. Eu não fui para o Brasil para ganhar mais dinheiro do que em Portugal. Ao contrário, no Brasil ganha-se menos do que em Portugal, ok? Mas todas as pessoas que saem do país em busca de condições melhores, merecem ser aplaudidas. Porque, a partir do momento em que elas saem do país, a própria mentalidade delas, independentemente de terem vindo de um meio onde conviviam com pessoas, já com uma mentalidade de abundância, de prosperidade, elas tornam-se nessas pessoas. Porque os desafios, as dificuldades que elas enfrentam, são tão grandes que elas próprias começam a ganhar uma resiliência que, muito honestamente, e eu tenho esta experiência com muitos dos meus clientes, vem uma tempestade e nada os abala. Eles tornam-se imunes às tempestades da vida. Precisamente porquê? Porque, em primeiro lugar, eles têm uma visão grandiosa para o seu futuro. Eles estão dispostos a fazer sacrifícios. A cortar todos os excessos, ok? Se vocês pensam que alguém emigra para poder comprar um iPhone novo todos os anos, muito pelo contrário. Eu tenho clientes que recebem um salário muito acima da média, ok? Mesmo para o país onde estão emigrados, como no caso de Inglaterra, por exemplo, e que têm um telefone básico, que não têm um carro de luxo, mas que têm um património na conta bancária bastante avultado, ok? E que depois podem cometer ou podem fazer os excessos sem qualquer peso de consciência, ok? E eu acho que é algo que nós precisamos aprender com os imigrantes. Este espírito de sacrifício, este foco, a disciplina, a resiliência, é o estar sempre em busca de novas oportunidades. O estarmos focados a um plano. Não estarmos preocupados com aquilo que os outros pensam. Nós estamos focados é no plano, ok? E quando são famílias, a família está toda no mesmo alinhamento. Estão todos a trabalhar para o mesmo, ok? Mas nós podemos fazer também e utilizar esse princípio no país onde estamos, independentemente da parte da imigração. Eu vejo que muitas pessoas, neste momento, e chocam comigo quando eu falo da parte do salário mínimo, que é possível ter uma vida digna com o salário mínimo, e as pessoas muitas vezes dizem, Luís, como é que é possível com os aumentos dos preços, com o salário mínimo, ter uma vida digna? Se as pessoas fizerem escolhas diferentes. Agora, as escolhas vão ser extremamente desconfortáveis, ok? Mas não é impossível. Eu tive um caso de alguém que nos comentários de uma publicação que viralizou no Facebook, que veio dar o seu testemunho e que disse que a primeira coisa que faz é imediatamente tirar dinheiro de lado, ok? Depois é que paga as suas contas. E consegue pagar a prestação de casa ao banco, portanto, um financiamento bancário de crédito de habitação. Consegue pagar a sua alimentação. É mãe, não tem companheiro. Eu não percebi se era mãe solteira ou se é divorciada ou viúva, não sei. Mas que consegue comportar, com um salário mínimo, todas as suas despesas. E obviamente que, com certeza, essa pessoa tem escolhas diferentes das suas, diferentes das minhas, ok? Mas sempre com a mentalidade, ok, eu consigo pôr algum de lado, fazer aquilo que nós chamamos de pé de meia, ok? Para poder crescer um dia. Isto exige muita coragem. Aliás, essa pessoa, eu tive a oportunidade de a parabenizar pela coragem que ela teve ao dar esse testemunho, ok? Porque nem toda a gente tem essa coragem. Porquê? Porque com medo da opinião dos outros. Mas como este vídeo não tem a ver com salário mínimo, eu não quero estar a desfocar-me daqui do assunto principal, que tem a ver com a mentalidade do imigrante. Significa que quando alguém emigra para outro país que vai ser bem sucedido, não, nem toda a gente consegue ser bem sucedido. Mas o imigrante de Gema, como eu costumo falar, ou seja, aquele que realmente está focado na sua visão grandiosa de futuro, que está a trabalhar por um objetivo muito específico, ok? Esse normalmente vence. Esse está disposto a correr atrás, como se diz no Brasil, a estar focado de uma forma disciplinada, a seguir o plano, ok? Com muita humildade, até conseguir colher os frutos daquilo que é o seu esforço, ok? E eu acho que nós devemos realmente inspirar-nos nessas pessoas. E muitas vezes eu pergunto assim, ok, no nosso país, e estamos a falar em Portugal, que é o país onde eu estou neste momento, mas também tenho ramificações com o Brasil, portanto sei qual é a realidade do Brasil neste momento, se a imigração não é uma opção para mim, ok? Portanto, se eu não tenho hipótese de imigrar, que oportunidades existem para conseguir aumentar os meus rendimentos? E muitas pessoas pensam que isso tem a ver com trabalhar mais horas, não necessariamente, ok? E precisamente porque há este compromisso da minha parte, de ajudar-vos a vocês desse lado, a realmente vocês conseguirem expandir em todas as áreas, nomeadamente na parte financeira, conseguirem ganhar mais dinheiro permanecendo no mesmo país, mas com esta mentalidade, com o foco, com a disciplina, com a persistência, com a resiliência, ok? Mas também com esta importância de sermos atentos, porque nós, se tivermos capacidade para estarmos atentos ao nosso dia-a-dia, nós vemos oportunidades. Agora, nós temos que aproveitar essas oportunidades, nós temos que correr atrás, ok? E eu assumo com vocês hoje um compromisso. Em breve, eu vou comprometer-me em criar um programa, especificamente, de renda extra. Ou seja, de vos garantir, e aqui é uma garantia absoluta, que se vocês puserem alguns princípios em prática na vossa vida, vocês vão começar a aumentar drasticamente aos vossos rendimentos. Isto não é uma promessa, não é uma conversa da treta, como se costuma dizer em Portugal. Ou seja, não é uma promessa infundada. É algo que eu posso vos garantir, porque eu próprio ponho isso em prática todos os meses na minha vida, sem alterar a minha rotina, ok? E tenho ganhos inesperados, muito surpreendentes. Muitas vezes, e já aconteceu até bastante recente, tenho ganhos que superam largamente os meus ganhos profissionais. Aqueles que estão associados à minha carreira. Venda de livros, de cursos, de mentoria, ok? Portanto, é algo com muito potencial. Eu quero partilhar com vocês esse grande segredo, que é realmente a forma como eu estruturo a minha vida, é como eu acredito que é o futuro. O futuro deve ser dessa forma. Então, eu estou-me a comprometer hoje em criar um programa chamado Renda Extra, que vai não só ensinar-vos a metodologia que eu ponho em prática na minha vida, mas como trazer-vos na prática já uma oportunidade, que vocês podem já pôr em prática aquilo imediatamente. Ou seja, vocês vão ser meus parceiros de negócio, ok? Portanto, eu estou a abrir mão daquilo que é a minha vida privada, ok? A dar-vos aqui um conhecimento, porque quero genuinamente ajudá-lo a si desse lado, ok? E trazer-lhe uma oportunidade prática de você crescer junto comigo, ok? Dá para mim? Dá para todos. Se você fizer a sua parte, dá para todos. Portanto, isto é um compromisso. Portanto, e para rematar este vídeo, eu acredito que se você conhecer algum imigrante, se você compreender que existem pessoas que fizeram essa trajetória, que estiveram 10, 20, 30 anos fora do país, e que conseguiram construir um património, eu conheço um caso de uma pessoa, por exemplo, que esteve imigrado, eu não sei se foi 15 ou 20 anos, porque o objetivo dele era aposentar-se aos 50 anos de idade e conseguiu fazê-lo, ok? Conseguiu fazê-lo, fez investimentos, começou a pôr o dinheiro a trabalhar por ele, vivendo uma vida o mais básica possível no país onde imigrou, e hoje em dia consegue ter liberdade financeira. Não estamos a falar de um estilo de vida milionário. Ele escolheu um estilo de vida e os seus rendimentos, a parte da capitalização, ou seja, os juros, pagam esse estilo de vida que ele escolheu. aqui em Portugal, ok? Portanto, não há impossíveis. E aquilo que eu vou sugerir a cada um de vocês, se vocês conhecem imigrantes, falem com essas pessoas, peçam inspiração, tentem compreender como é que elas formatam a sua vida financeira, por exemplo, porque a forma como um imigrante gera as suas finanças é muito semelhante àquilo que eu falo no curso A Fórmula da Riqueza, ok? E isso foi uma coisa que eu fui percebendo, não de uma forma técnica, como eu ensino, mas, de uma maneira ou de outra, com algumas oscilações, os princípios são os mesmos. Geração de riqueza a curto, a médio e longo prazo. Todos eles pensam dessa maneira, mas sobretudo a longo prazo, ok? E é o que eu penso também. Mais uma vez eu volto a dizer que eu podia ter dado vários saltos na minha vida, porque os rendimentos foram aumentando progressivamente ao longo dos anos, e não o fiz. Precisamente porque se eu quero dar um salto, eu tenho que estar completamente seguro desse salto. Ele tem que ser um salto com sustentabilidade, e é isso que os imigrantes fazem. Muitas vezes levam aquele estilo de vida o mais básico possível durante 10 a 15 anos para depois darem o salto, ok? E isso é o mais importante. Portanto, deixo-vos aqui esta reflexão. Acho que temos muito para nos inspirar na mentalidade poderosa de um imigrante. Todos aqueles que conseguem ser bem-sucedidos, conseguem ser focados, disciplinados. Obviamente que muitos têm saudades de casa, muitos até algumas vezes podem ter algum sofrimento, precisamente pela ausência, ok? Mas continuam focados no seu plano. E eventualmente colhem os frutos daquilo que estão a semear. Portanto, eu acho que é de parabenizar essas pessoas que têm coragem, não se contentar com aquilo que elas têm e buscar uma nova oportunidade noutro país. Eu acho que isso é realmente uma inspiração muito grande para cada um de nós, e acredito que todos nós podemos aprender com essas pessoas. Então deixo-vos esta reflexão e peço-vos também qual foi a maior lição, qual foi a maior sacada, o que é que chamou mais a atenção neste vídeo para si. Deixe-nos comentários que eu acredito que será sempre muito válido. Se ainda não é inscrito no canal, convido-me para se inscrever no canal do YouTube. Ative também o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.